Boa noite a todos. Pedimos, por favor, a todos os convidados a manterem seus microfones desligados durante a cerimônia. Temos a grata satisfação de dar início à 28ª edição do Céu de São Paulo. Da cerimônia de premiação do diploma e prêmio professor Antônio Esteves, referente ao ano letivo de 2019. E, excepcionalmente, essa edição acontecerá pela internet devido às recomendações do Ministério da Saúde em função da pandemia do Covid-19. Solicitamos aos presentes que mantenham-se em condições de respeito para ouvirem e assistirem o vídeo com a execução do Hino Nacional Brasileiro. A Céu de São Paulo O Hino Nacional Brasileiro 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 O Brasil, o futuro e o outro passado Acerca a justiça, a glória foge Verás que o brilho de uma foja no lugar Nem tem ninguém te adora a própria morte E a glória morada Entre outras filhas, o Brasil, a pátria amada Os filhos que estão nas mães de ti Quatro a glória do Brasil O prêmio professor Antônio Esteves É uma tradição dessa instituição Que ao premiar o aluno que obtém O maior coeficiente de rendimento escolar Ou seja, aquele que na sua série ano Obtém a maior média obtida através do somatório E divisão de todas as suas notas Das provas obrigatórias Ao longo do respectivo ano letivo Tem por objetivo incentivar Todos os seus alunos aos estudos E a aplicação às atividades de sua formação acadêmica Nas faculdades Dom Bosco O prêmio professor Antônio Esteves Tem ainda por objetivo Na medida em que se destaca Que destaca a inteligência É a dedicação de seus premiados Incentivar a formação de líderes E que estes alunos e formandos Sejam desde os bancos escolares Já agentes de transformação da sociedade Atuando de forma proativa Em suas turmas de aula Na família No bairro Na igreja Em seu local de trabalho Ou em qualquer outro ambiente Social, econômico, político A exemplo e semelhança Do professor Antônio Esteves Ilustre educador E filantropo fundador Desta casa de ensino Inicialmente Quando de sua criação Pelo professor Antônio Esteves Em 1992 Eram 12 os premiados Referente aos três cursos iniciais Da EDB Economia, pedagogia e letras Hoje Em sua 28ª edição Referência ao ano de 2019 Sendo entregue em 2020 Temos 48 premiados Referentes aos 15 cursos superiores Das faculdades Dom Bosco Ilustres contemplados deste prêmio Hoje estão em posições de destaque na sociedade Ocupando posições relevantes na indústria No comércio Serviços Desempenhando funções no Brasil E no exterior A premiação É composta Por um diploma De distinção acadêmica A ser lançado Pelos agraciados Em seu currículo vitai E uma bolsa de estudos 100% A ser cursada No ano Imediatamente seguinte Estaríamos agora De registrar As seguintes presenças Ilustríssimo Senhor Professor Antônio Carlos Simão Esteves Vice-presidente da Associação Educacional Dom Bosco E diretor Da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Dom Bosco Boa noite Ilustríssimo Senhor Professor Mário Aníbal Simão Esteves Diretor Administrativo Financeiro Da Associação Educacional Dom Bosco Diretor Da Faculdade de Ciências Econômicas Administrativas E da Computação Dom Bosco Diretor da Faculdade de Engenharia de Resende Registramos também A presença dos ilustres professores e coordenadores Professora Ângela Maria da Silva Campos Coordenadora do curso de Pedagogia Professora Érica Costa Duarte Coordenadora do curso de Letras Professor Onofre Bueno Filho Coordenador do curso de Engenharia Elétrica e Eletrônica Professor Washington Lemos Coordenador do curso de Administração E do curso de Logística Ilustríssimo professor Gabriel Pitágora Silva e Brenner Coordenador do curso de Sistema de Informação Professor Nilson Rodrigues Coordenador do curso de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica Professor Luiz Sérgio Pereira Saraíba Coordenador do curso de Ciências Biológicas Professor Wagner Pina Stoffel Coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos Professora Maria Aparecida Cunha Coordenadora do curso de Comunicação Social Professor Michel Haddad Coordenador do curso de Engenharia Civil Professor Roberto Suzuki Coordenador do curso de Ciências Contábeis Professor Maurício dos Santos Coordenador do curso de Educação Física Professora Maria Otília Coordenadora do curso de Enfermagem Professor Marcos Machado Coordenador do curso de Direito Passo a palavra nesse momento Ao Ilustríssimo Senhor Professor Antônio Carlos Simão Esteves Boa noite a todos os amigos presentes virtuais a esta sessão solene Apresento os cumprimentos efusivos aos distintos alunos e formados primeiros colocados em suas turmas de aula e seus radiantes familiares Saudações especiais aos demais professores aos alunos aos nossos colaboradores da EDB e aos amigos dos homenageados ao som de nosso hino da imagem da bandeira de símbolos de nossa nacionalidade rogamos a Deus que conceda saúde paz e prosperidade à sociedade brasileira Em nome da senhora Maria Silva Simão Esteves Presidente da Associação Educacional Dom Bosco declaro aberta esta sessão solene referente à 28ª edição anual de concessão do prêmio Professor Antônio Esteves A todos uma boa noite Passo a palavra agora ao ilustríssimo senhor Professor Mário Aníbal Simão Esteves Professor Antônio Carlos Senhores coordenadores Professores Queridos Alunos Honra ao mérito de 2019 É motivo de muita satisfação Estamos aqui reunidos para essa efeméride Queremos refletir um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo um momento de grande desafio onde centenas de milhões de estudantes ao longo de todo o mundo estão privados das suas das suas rotinas habituais do ensino presencial muitas vezes do seu próprio trabalho em quarentena e isso tudo representa para nós um grande desafio 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 que tem que ser interpretado e que tem que ser encarado por cada um de nós com muita fé eu quero dar os parabéns a toda a equipe da Dom Bosco que está enfrentando toda a situação conseguiu professores coordenadores e a vocês estudantes que estão se superando e se adaptando a essa nova realidade que esperamos que seja muito breve sabemos sabemos que esse normal não voltará mais mas com certeza saímos sairemos fortalecidos por esse momento tão rico que estamos vivendo é dessa maneira que temos que pensarmos a vida a vida nos leva sempre a desafios que nunca podemos planejar ou projetar estudantes de mérito 2019 eu quero dar os parabéns a vocês a gente não existe nada mais nada mais tocante para nós professores diretores ver essa participação esse assínco esse interesse de vocês pela educação é pela educação que esse fundador criou essa instituição exemplo para todos nós e aí eu gostaria em poucos em poucos segundos contar para vocês um episódio sobre a vida do nosso fundador dessa instituição que também foi estudante da academia militar das agulhas negras na década de 40 recente era uma cidade com em torno de talvez 30 e 40 mil habitantes na década de 40 e a construção da academia militar das agulhas negras representou um grande avanço e prosperidade porque com as suas obras gerou milhares de empregos foi um momento de bonança na cidade para o comércio e tudo mais isso na época de 40 e 2 43 até talvez 47 48 uma vez terminadas as obras que era fonte de riqueza da cidade resente naquele 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 período esse impacto esse fluxo de investimentos caiu e a cidade passou uma grande crise social uma grande crise social com muita gente desempregada operários que vieram de todas partes do Brasil imagina essa situação meus queridos alunos na década de 40 desempregados pessoas passando fome debaixo da ponte e os estudantes daquela academia militar liderados pelo cadete então Antônio Esteves resolveram construir uma vila para esses moradores a esses que estavam debaixo da ponte angariaram recursos e através da conferência Vicentina São Maurício através de campanhas excessivas construíram casas para esses residências desvalidos de todo tipo de proteção e essa obra da conferência Vicentina se perpetuou até os dias de hoje e hoje são quase 40 residências que servem os menos afortunados ao longo de todos esses mais de 70 anos atendem os desvalidos de resenhos então dizer desse caráter que é muito importante do estudante é a capacidade do estudante de ter sensibilidade com a sociedade de se mobilizar e utilizar os seus conhecimentos em prol da sociedade isso pode ser feito como estudante então esse belo exemplo esse nosso fundador esse que nos brinda com o nome nesse diploma de honra ou mérito é apenas uma das uma das ações que esse homem teve ao longo da vida então essa reflexão que eu faço queridos alunos com vocês porque só nós valemos é essa capacidade que nós temos de servir é a que efetivamente conta em nossas vidas e vocês têm eu tenho certeza absoluta o potencial enorme para servir a sociedade estamos muito felizes estarmos aqui junto com vocês para premiar excelência para premiar o mérito e dizer que os senhores terão um futuro brilhante pela frente discípulos de Dom Bosco discípulos de Antônio Esteves que Deus abençoe passaremos agora um vídeo apresentando todos os premiados da noite prêmio Antônio Esteves dois mil e dezenove vigésima oitava edição premiados faculdade de ciências econômicas administrativas e da computação Dom Bosco curso de administração primeiro ano Stephanie da Silva Cardoso Lima conceito nove vírgula zero cinco segundo ano Renata de Souza Costa conceito oito vírgula oitenta e sete terceiro ano Amanda Maria Silva conceito nove vírgula trinta e dois premiada também em dois mil e dezessete e dois mil e dezoito quarto ano Felícia Medeiros dos Santos conceito oito vírgula sessenta e cinco curso de ciências contábeis primeiro ano Marcela Luiz Mendes de Souza Fonseca conceito nove vírgula nove vírgula vinte e cinco segundo ano Milena Sampaio Fernandes Medeiros conceito oito vírgula quarenta e seis premiada também em dois mil e dezoito terceiro ano Carlos Gardel Dias conceito nove vírgula trinta e oito premiado em dois mil e dezessete e dois mil e dezoito quarto ano Thaís Paula dos Santos Ramos conceito nove vírgula zero dois premiada em dois mil e dezessete e dois mil e dezoito comunicação social primeiro e segundo períodos Eduardo de Medeiros Souza conceito nove vírgula sessenta e um segundo ano Gabriel de Azevedo Fontana conceito nove vírgula trinta e quatro premiado em dois mil e dezoito terceiro ano Iguaciara de Oliveira Mello conceito nove vírgula trinta premiada em dois mil e dezessete e dois mil e dezoito quarto ano Patrícia Andiara Ramos dos Santos Moraes conceito nove vírgula zero sete premiada em dois mil e dezesseis dois mil e dezessete e dois mil e dezoito sistemas de informação primeiro e segundo períodos Patrick de Souza Barbosa conceito nove vírgula quarenta e cinco segundo ano Vinícius de Carvalho Barbosa conceito nove vírgula quarenta e quatro terceiro ano Wellington Gomes Graciani conceito nove vírgula sessenta e três quarto ano Ramon dos Santos Crispim conceito nove vírgula zero sete premiado em dois mil e dezesseis Tecnologia em Recursos Humanos primeiro e segundo período Heloísa Cristina Oliveira Alves conceito oito vírgula oitenta e dois segundo ano Luciana Rossetti Santos Souza conceito nove vírgula quarenta e nove premiada em dois mil e dezoito Tecnologia em Logística primeiro e segundo período Talita Soares Jasmin conceito nove vírgula vinte e seis segundo ano Leisiane de Fátima da Silva conceito oito vírgula vinte e quatro Faculdade de Engenharia de Resende Engenharia Básico primeiro ano Felipe da Silva Bastos Teixeira conceito nove vírgula vinte e seis segundo ano Jackson Dias Medeiros conceito nove vírgula quatorze Engenharia Civil terceiro ano Eliseu da Silva Reis conceito oito vírgula dezessete Quarto ano Jesu Felipe de Faria conceito nove vírgula zero quatro Quinto ano Renata Lohane de Moura Martins conceito oito vírgula noventa e quatro Engenharia Elétrica Eletrônica terceiro ano Beatriz Pereira Neves Reis conceito oito vírgula sessenta e um premiada em dois mil e dezessete e dois mil e dezoito Quarto ano Lucas de Paula Azevedo conceito oito vírgula vinte e sete premiado em dois mil e dezoito Quinto ano Yuri Miranda da Silva conceito oito vírgula zero sete Engenharia Mecânica terceiro ano Gabriel Rogério Ferreira da Silva conceito oito vírgula quarenta Quarto ano Melissa Cristine da Silva Antunes conceito nove vírgula sessenta e sete premiada em dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete Quinto ano Ítalo Nogueira Moraes conceito nove vírgula zero sete Engenharia de produção terceiro ano Alexandre José Fernandes conceito oito vírgula zero quatro Quarto ano Juliana Ávila de Araújo conceito oito vírgula sessenta e três premiada em dois mil e dezoito Quinto ano Cássio Castilho Oliveira de Faria conceito nove vírgula doze premiado em dois mil e dezoito Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Dom Bosco Ciências Biológicas Segundo ano Camila da Costa Neves conceito oito vírgula noventa e sete Terceiro ano Pedro Trachedes Barros conceito nove vírgula vinte premiado em dois mil e dezessete e dois mil e dezoito Quarto ano Maiara Dutra do Nascimento conceito oito vírgula noventa e oito premiada em dois mil e dezoito Educação Física Primeiro ano Beatriz Reis Silva dos Anjos conceito nove vírgula zero três Segundo ano Ana Carolina Costa Tavares conceito nove vírgula onze premiada em dois mil e dezoito Terceiro ano Úrsula Teixeira dos Santos conceito nove vírgula quarenta e cinco premiada também em dois mil e dezoito Enfermagem Segundo ano Samara Camões de Andrade conceito oito vírgula setenta e três premiada também em dois mil e dezoito Terceiro ano Milena Rosas Gomes conceito oito vírgula oitenta e dois premiada também em dois mil e dezessete Letras Segundo ano Vitória Ferreira Machado conceito nove vírgula vinte Pedagogia Primeiro ano Patrícia de Moura Alves conceito nove vírgula dezenove Segundo ano Marina Soares Braga de Oliveira conceito nove vírgula oitenta e três Terceiro ano Raquel Maria da Costa conceito nove vírgula sessenta e um Quarto ano Fabiana Barcelos Diniz Moraes conceito nove vírgula cinquenta e nove A todos os premiados nossos parabéns A todos os premiados nossos parabéns Filipe da Silva Bastos Teixeira Felipe da Silva Bastos Teixeira Felipe peço por favor para você abrir o seu microfone e fazer o seu pronunciamento Boa noite a todos Estão me ouvindo? Sim Boa noite Vou fazer um agradecimento bem simples pela oportunidade pelo evento Venho por meio desta carta agradecer em primeiro lugar a Deus por me ajudar a conquistar parte dos meus objetivos para essa caminhada profissional Segundo também agradecer minha família fazer parte dessa caminhada ao meu lado sempre me apoiando e me motivando Importante também lembrar e de agradecer ao corpo de professores que nos ensinam sempre da melhor maneira e a diretoria da faculdade Dom Bosco por proporcionarem essa oportunidade de crescimento muito importante para a caminhada, para a nossa caminhada profissional e é um momento importante para mim quero compartilhar com todos de forma simples e alegre Obrigado Obrigado Felipe Vamos passar para o próximo então pedimos então ao aluno do curso de engenharia o aluno Yuri Miranda da Silva por favor, Yuri você abre o seu microfone e faça também o seu pronunciamento Boa noite a todos Estão me ouvindo? Sim Bom, primeiramente gostaria de agradecer a minha família mais precisamente ao meu pai, a minha mãe e meu irmão e por todo o apoio e auxílio durante essa minha trajetória cursando aí a minha faculdade agradeço também aos professores e a coordenação do curso pela atenção dada, pelo ensino oferecido e pelo conhecimento adquirido que contribui enormemente para a minha formação como engenheiro eletricista Obrigado 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 Yuri E novamente vamos pedir para a Fabiana Barcelos Diniz de Moraes do quarto ano de pedagogia a convidá-la a fazer uso da palavra Fabiana pedimos que você abra o seu microfone Boa noite Boa noite Agora estão me ouvindo? Sim Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que ele me proporcionou de estudar na instituição de ensino educacional como é a Dom Bosco Segundo a família sem o apoio deles eu não tinha conseguido chegar onde cheguei E terceiro aos professores se não fossem eles também parte do conhecimento que eu tenho eu não consegui não consegui ter atingido ao meu esposo que me incentivou desde o início ia custear a faculdade sem nenhum problema a minha filha que sempre me ajudou também em todos os momentos e aos colegas de classe que a amizade é muito importante nos quatro anos que eu vou levar para sempre e a pedagoga que eu acabo de me formar e com a grande função que eu tenho perante a sociedade e também para a educação Muito obrigada Obrigado Fabiana Mais algum aluno premiado gostaria de fazer um breve pronunciamento? A gente deixa um pequeno espaço aqui para algum que gostaria de fazer agora Eu gostaria de fazer um agradecimento Por favor, fala só o seu curso e o seu nome para a gente Meu nome é Raquel Maria da Costa Estou graduando do quarto ano de pedagogia O prêmio que eu recebo é referente ao terceiro ano Eu gostaria de agradecer a todos em especial a minha família que sempre me apoiou muito e as meninas da minha turma que me ajudou bastante Queria agradecer a todos que estavam ao meu redor que me ajudaram a calcar o caminho que eu fiz até aqui Obrigada Obrigado Mais algum aluno premiado gostaria de fazer? Em breve Eu gostaria, por favor Eu gostaria também Eu peço até por favor quando um estiver se pronunciando os demais, por favor mutem os seus microfones Tá bom? Muito obrigado Quem vai ser o próximo? Pode ser Por favor, fale seu nome e o seu curso Eu faço tecnologia e logística Meu nome é Thalita Eu estou recebendo o prêmio agora referente ao ano passado primeiro e segundo ano Minha turma foi a primeira de logística no novo desenho do curso de seis meses Então a gente teve um desafio pela frente mas foi muito importante para a gente passar por isso Eu queria agradecer a todo mundo todos os professores que foram aprendendo junto com a gente esse novo desenho da faculdade e queria agradecer muito a minha família meu marido que sempre me incentivou a voltar para a faculdade assim como meus pais meu irmão também a minha filha que também sempre me ajudou muito e os meus amigos de classe que também sempre me deram muito apoio sempre estavam do meu lado sempre me colocaram para cima dizendo que eu ia ganhar que eu ia conseguir porque esse era o meu objetivo desde que eu fiquei sabendo que a faculdade tinha uma premiação para esse tipo de melhor CR da turma Obrigada a todo mundo Obrigado Perguntamos mais uma vez mais algum aluno gostaria de falar? Eu gostaria de falar Ok Por favor eu peço a todos que forem falando para falar o seu nome e o curso para a gente por favor Meu nome é Alexandre eu sou atualmente estou no quarto ano estou premiado no terceiro ano eu queria agradecer Abaixar um pouquinho o seu microfone abaixar o seu volume do seu som por favor e se tiver mais alguém perto de você com o microfone aberto por favor mute Muito obrigado O celular Eu queria deixar meu agradecimento à faculdade meu agradecimento especial ao professor Nilson que acreditou em mim muito obrigado professor Nilson aos colegas muito obrigado todas as vezes que me ajudaram sempre estiveram dispostos a me ajudar a me ensinar e eu queria deixar um agradecimento especial ao professor Chiquinho ao professor Francisco o professor Francisco se dispôs muitas vezes a ficar até depois da aula nos ensinando não só eu mas a outros alunos também deixar o meu forte abraço e meu sincero agradecimento a ele por muitas vezes muitas noites ele ficou conosco até depois da aula ensinando insistindo repassando muito obrigado ao professor Francisco muito obrigado mesmo ao professor Nilson e aos colegas graças a Deus muito obrigado boa noite obrigado mais algum aluno gostaria de fazer um breve pronunciamento boa noite Adriane aqui é o Gabriel do terceiro ano de comunicação social só gostaria de agradecer em primeiro lugar claro a Deus por todas as bênçãos derramadas por me propiciar esses momentos agradecer também a minha família que sempre me apoiou em todos os momentos durante essa caminhada e agradecer a toda a equipe das faculdades Dom Bosco da EDB aqui eu represento na figura da Cidinha nossa coordenadora a gente agradece muito por toda a dedicação por todo o trabalho é um sacrifício muito grande a gente percebe isso e deixo agradecimento além de parabenizar claro os nossos colegas de curso Eduardo a Iguaciara e a Patrícia parabéns a todos e obrigado obrigado Gabriel mais algum aluno gostaria de falar? eu gostaria pois não boa noite eu sou Beatriz do curso de educação física do segundo ano eu gostaria de agradecer primeiramente a minha família pela base por permitir que o estudo seja a minha prioridade agradecer a faculdade aos professores principalmente aos professores do curso de educação física e também aos colegas de classe porque sozinha não teria chegado até aqui obrigado muito obrigado temos mais algum aluno que gostaria de falar? eu sou Maria Carolina do curso de administração eu queria agradecer a todos aos meus colegas não só quem ganhou a bolsa mas os meus amigos que ficaram em segundo terceiro lugar são muito esforçados mereceram e que a faculdade de Dom Bosco está me ensinando muita coisa então sou muito grata a todos os professores todos têm muito carinho por mim por nós por todos os diretores todos então parabéns e que ano que vem e que a gente consiga voltar para a faculdade que eu no meu ponto de vista já estou com saudade muito obrigado obrigado boa noite boa noite deixamos agora então espaço para mais um aluno boa noite meu nome é Wellington Gomes do curso de sistema de informação quarto ano eu quero agradecer primeiramente a Deus que tem dado forças para continuar estudando agradecer os meus pais os meus colegas de classe William John e Vitor que tem que está sempre comigo fazendo os trabalhos juntos TCC os professores e também a empresa Emporia High Tech que tem me ajudado desde o primeiro ano a não ser um profissional na minha área ok obrigado mais algum aluno gostaria de fazer o pronunciamento ok prosseguimos então e passamos agora para as palavras de felicitações dos coordenadores gostaríamos de passar primeiramente a palavra a ilustríssima professora Angela Maria da Silva Campos pelo curso de pedagogia representando aí a faculdade de ciências e letras professora nossa gente quanta emoção vocês foram brilhantes foram maravilhosos eu estou assim muito emocionada então eu quero com minhas palavras emoção quero parabenizar todos os alunos da faculdade de filosofia de ciências e letras Dom Bosco agraciados com o primo Antônio Pedro também quero parabenizar e agradecer os senhores e as senhoras e os pais pela presença virtual nessa sessão de afeto e reverência gostaria de dizer também para vocês que eu tenho a honra de estar aqui hoje representando os meus colegas coordenadores a professora Maria Otília do curso de enfermagem a professora Érica do curso de letras o professor Saraíba do curso de biologia e o professor Maurício do curso de educação física eles queriam todos estar presentes aqui mas numa reunião virtual não é possível todos estarem presentes mas eles mandaram parabéns as professores mandaram um beijo especial sucesso os professores principalmente o professor Saraíba não esqueça de dizer que os professores também estão parabenizando vocês e mandar dizer uma função de coisa e que vocês tenham sucesso que vocês são brilhantes eu queria dizer que o filósofo Mário Cortella ele diz que a excelência é tudo aquilo que ultrapassa é tudo aquilo que vai além portanto um aluno excelente aquele aluno que recebe o prêmio Antônio Esteves é aquele aluno que se esforça que faz mais o que deve é o aluno que vai além parabéns vocês são brilhantes a nossa responsabilidade é principalmente do Brasil agora a gente empenhar a gente poder o bairro a cidade o país diante da que vivemos nesse mundo de hoje e quaisquer que sejam seus objetivos profissionais sejam sempre os melhores e com certeza terão as melhores oportunidades são notáveis e poderão contribuir muito com a reconstrução do novo mundo esse novo normal parabéns sucesso tudo de bom que Deus proteja todos vocês um beijo para vocês obrigado professora passamos a palavra agora ao ilustríssimo professor Washington Lemos pelo curso de administração representando a faculdade de ciências econômicas boa noite a todos boa noite a todas agradeço a oportunidade de estar aqui em nome do professor Roberto Suzuki do professor Wagner da professora Cidinha do professor Gabriel de toda a faculdade dando parabéns e reconhecendo esse imenso mérito de cada um e cada uma das vencedoras que nessa nossa faculdade foram a grande maior parte foram mulheres na administração foi 100% mulheres e na logística também então um grande parabéns para vocês todos e para vocês todas e só você vocês sabem o quanto que vocês sofreram para estar até aí o quanto tiveram que virar noite estudando o sacrifício que lhe é dado e eu acho que esse sacrifício não é só dos vencedores mas de todos aqueles que se superam todos aqueles que conseguem ir além dos seus limites em busca dessa excelência como a professora Angela falou a excelência não é porto a excelência é horizonte a gente vai sempre buscando a gente nunca alcança a gente nunca se atraca a ela então espero que vocês nessas buscas nessa busca da excelência vocês continuem que essa seja apenas uma pequena parte das inúmeras vitórias que vocês vão conquistar na vida de vocês então é uma grande honra para nós fazermos parte desse momento da vida de vocês então na verdade o nosso muito obrigado por deixar que a gente faça parte dessa jornada de vocês um bom resto de vida para cada um e sejam muito felizes obrigado professor passamos a palavra agora ao ilustríssimo professor Onofre Bueno Filho pelo curso de engenharia representando a faculdade de engenharia de resenha de afer boa noite a todos estão me ouvindo bem perfeitamente quero parabenizar aqui especificamente os meus alunos da engenharia elétrica a Beatriz o Lucas e o Yuri pelo brilhante desempenho pela excelência conquistada também parabenizar aqueles alunos que se colocaram aí também entre os os vencedores os segundos terceiro e quarto colocados também são dignos de mérito mas apenas um é premiado recebe essa esse mérito essa honra quero parabenizar a todos os alunos das faculdades Dom Bosco dizendo a vocês que vocês são o orgulho das faculdades Dom Bosco vocês serão aqueles profissionais que vão estar no mercado de trabalho com nível de excelência levando o nome das faculdades Dom Bosco para o mercado de trabalho nas empresas e nas escolas em que vocês estiverem atuando isso é orgulho para nós atuação que vocês vão ter no trabalho e levando o nome das faculdades Dom Bosco para o mundo para o Brasil ok então um grande abraço a todos represento aqui nessa fala o professor Nilson a professora Marília e o professor Michel que também estão congratulando com todos vocês parabéns faculdades Dom Bosco parabéns comunidade acadêmica corpo docente corpo discente parabéns coordenadores um grande abraço e uma boa noite a todos obrigado professor cumprimento nesse momento professor Antônio Carlos professor Mário cumprimento ao público presente todos os premiados é preciso que suas influências produzam resultados positivos na vida das pessoas e na sociedade porque só assim a sua liderança e inteligência poderão contribuir para a construção de um futuro melhor e essa influência positiva pode apenas ser oferecida de uma maneira pelo exemplo parabéns a todos vocês discípulos de Dom Bosco apaixonados pela educação e para encerrar deixamos o seguinte texto a mensagem do nosso professor Antônio Esteves servir ao próximo me dá alegria me deixa feliz sou grato a Deus por ter me dado condições de ajudar meus semelhantes professor Antônio Esteves muito boa noite a todos parabéns a todos os agraciados o mesmo par mashups a todos e aí o Legenda Adriana Zanotto